Ei rapaziadinha, é o bicho Deixa o urbano fazer o trabalho Botar as pé perto pra suar É o bicho Vamos que vamos na humildade Aumenta, isso Na vez eu reclamava dela tomando o cu Se foder, ela com a louça Surpreendeu? Aham Não atrapalha o baile, não atrapalha Deixa rolar Ai, 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 ai Só aquecendo O mec, pela beirada Escutando a pé perto do trem bala Telefone no albino Que lá vem mais uma pedrada Ai, 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 ai Botaria no santo amare Botaria no santo amare Pede o V20 tá aí No comando Comandando a orgia E o gê doce da lá E o gê doce E hoje eu tô pelas barras De lá, monte um pouco no prato na pizza Faz o contato com o bando do cu Manda ele separar novinha, porque eu vou atravessar a sul Parar na CIA pra tirar o estresse Dá um papo, plantinho Dá um papo de ter jeito, não é que tá a sul A visão da S.A. E a visão do palete E o fogueteiro Tá me rec, mec, mec, mec Não sei se é o jeito que ela suga Não sei se é o piercing dela Não sei se é o movimento Ou o jeito que ela aperta Foi ela Foi ela que me fez gozar gostoso Sem ousar a perereca Foi ela Foi ela que me fez gozar gostoso Sem ousar a perereca Foi ela Foi ela Ainhada preliminar, acelera e vai devagar Papo de poucos minutos faz o champanhe estourar É treinada É esperta, mete a mão no pulso dela Tinha arroz que refresca Foi ela Foi ela que me fez gozar gostoso Sem ousar a perereca Foi ela Foi ela Foi ela Já disse se joga no esboque Na ponta total Eu caldo É disqueiro por Fernandesinho Joga fumaça pro alto Pede ser e isqueiro por GB Joga por massa pro alto E o mundo do palão pra subir mais tarde a canta vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? É muito bom, é na onda, solte, vai É muito bom, é na onda O sabe qual é o combustível que deixa ela brava na cama Maconha, 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 maconha Desce, desce, chapadinha, sobe, sobe, doidona Desce, chapadinha, sobe, sobe, doidona Pra foder na onda, pra foder na onda Hoje é dia de putaria, é santinha ficar em casa É dia de putaria, é santinha ficar em casa Faz o contato com o Didi, manda ele trazer as cachaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Vontade e furto, que é solo, Rio de Janeiro, arma, caminha, tripane Os playboy em desespero C-O-R-E-T-O, é um gorito C-O-R-E-T-O, é um gorilão Tá levando, ouro branco, ouro amarelo, ouro vermelho C-O-R-E-T-O, é um gorilão Logo de mina que é foda Que tá bem estudando na cama, na pista Sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha C-O-R-E-T-O, é um gorilão C-O-R-E-T-O, é um gorilão C-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R-E-T-O-R Fulano, papo que você não é brincando Que é teu chugue desse Alexandre DJ G.B. da Lapa E o DJ Fernandito vai ficar enguiçado Porra, os cara é máquina de lançamento E você, não lança nada, bombão F.B. da Ótimo 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 F.B. da Ótimo